e aí como você tá no seu saúdico rapaziada e o leonardo siffo que foi tirar uma foto aí né como vocês podem ver o torcedor do Cruzeiro aí, ele foi fazer os seis aí, ele ficou estressado, o que vocês acham disso? Deixa aí no comentário que eu tô respondendo vocês, beleza? Curta, comenta, compartilha bastante, se inscreva no canal, ativa as notificações, vídeo de todos os dias.